Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês as pulseiras que eu mais gosto de usar. Muita gente elogia minhas pulseiras porque eu gosto de usar muitas no braço. Aí hoje resolvi mostrar pra vocês as minhas preferidas. Eu nunca uso uma pulseira apenas, eu sempre uso um monte, tá? Por exemplo, essa aqui é uma pulseira dos 10 mandamentos. Quando eu uso ela, eu uso ela, essa corrente grande, essa corrente pequena, essa de pedrinha e essa aqui. Eu uso assim, uso todas juntas e eu adoro. E aí eu até lembrei de um caso engraçado com relação a essas pulseiras aqui. Já faz muito tempo que eu tenho elas, elas são de prata. E aí, no dia que eu comprei elas, Isabela falou assim, minha mãe, meu colchão tá tão ruim. Eu falei, ah filha, não inventa agora não. Vou esperar um pouquinho que eu tô sem dinheiro pra comprar colchão. E um colchão, por exemplo, pra cama dela, era no máximo uns 400 reais. O que é que aconteceu? A gente tá no shopping passeando, passo num quiosque desse de bijuteria, Vejo essas pulseiras, são três. É que a outra eu não uso muito. E aí eu comprei as três pulseiras que foi 300 e poucos reais. Aí Isabela, minha mãe, você não disse que tava sem dinheiro pra comprar meu colchão? Falhadosa! Então, aí eu tenho essas que eu amo. Eu tenho essas pulseiras aqui que são lindas. Gente, essas pulseiras, elas são feitas de garrafa pet. E elas são lindas. Quando eu uso, todo mundo elogia. Elas são maravilhosas. Já comprei pronta. Não sei como é que faz, mas elas são super leves. Eu tenho essas aqui, que eu comprei em Aracaju. Foram umas pulseiras, assim, super baratinhas. Mas, gente, elas têm um trabalho tão maravilhoso. E eu não sei como é que a pessoa consegue vender essas pulseiras tão baratinhas, assim, desse jeito. Então, essa toda de continha é muito antiga também. Ela vem com armação. Amo essa pulseira. Ela fica bem bacana no braço, ó. Essas de madeira. Quando eu uso esses anéis aqui, que a Angela me deu, eu uso essas pulseiras. E eu uso assim, três, duas e uma no meio. Adoro. Fica bem bonitão no braço. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Como fica linda. Essas pulseiras aqui, elas são de pulseiras feitas, acho que de chifre. Eu comprei em Fortaleza, numa feirinha que tem na beira-mar. São 24. E foi engraçado. Quando eu fui comprar, ela tava assim, de três. Arrumada assim. De três. Aí eu perguntei, quanto era a pulseira? Nem lembro quanto ela falou que foi. Eu falei, ah, filha, você tem mais dela? Tem. Então vai me dando. Ela me deu mais três. E eu, não, pode me dar mais. Aí ela me deu mais três. E eu, filha, deixa eu ver a quantidade de pulseira que tu tem. Dessa, me mostra. Aí ela tinha essas. Aí, o que acontece? Comprei tudo. E amo. Elas ficam bem cheias no meu braço. Aí eu tenho essas aqui, que são super coloridas. E quando eu uso elas, eu sempre uso misturada com algumas lisas. Por exemplo. Se eu vou usar duas, eu uso assim. Duas coloridas e uma lisa. Ou se eu vou usar com essas. Aí eu intercalo. E uso três, por exemplo. Mas intercalo com umas lisas no meio. Eu nunca uso elas todas juntas assim. Eu sempre misturo com alguma lisa. Pra poder dar um equilíbrio. E como eu tenho várias cores, eu escolho a que tem as cores mais parecidas com a roupa que eu vou usar. Esses braceletes, eu também nunca uso nenhuma sozinha. Eu sempre uso assim. Eu sempre uso assim, de dois. Ou três, ou quatro, ou cinco. Porque fica muito mais bonito, ó. Do que uma só. Eu gosto muito desse conjunto. Aí eu tenho essas aqui. São pulseiras com silicone. Eu nem gosto muito de pulseira com silicone. Mas, é... Essas aqui estão durando. Foi Lilia que me deu. Essa aqui que me deu foi Liagio. E eu uso misturada. Adoro. Eu uso elas assim. E às vezes tem alguma outra lá, assim, de elástico. E eu misturo tudo junto. E fica um monte, assim, no meu braço. Essas pulseiras aqui, são as pulseiras que eu mais uso. Aí eu uso elas misturadas. Amo usar essas pulseiras. Então, eu misturo. Assim. Ó. E boto esse no meio. Aí fica este conjunto, assim, de pulseira. Amo. Adoro. Então, eu sempre uso com essa veliquinha. E fica bem bacana. Bem legal. Aí eu tenho essas aqui. Também que são bem misturadas. Já comprei o conjunto assim. E a única parte chata é que ela vai perdendo os estrazinhos. E aí vai ficando feia. Hoje que eu vi, quando eu fui pegar, que tinha um monte de estraz perdido. Ó a sequência como é. Uma dessa, duas dessa, uma dessa. Aí essa aqui no meio. Uma dessa, duas dessa. Uma dessa aqui no meio. E essa aqui sobra, eu boto na frente. Olha que linda, ó. Adoro também essas pulseiras. Tem essa aqui também. Que ela é tipo um bracelete. Acho ela linda. O único defeito dela é que ela é dourada. Mas eu uso, às vezes, mesmo com meus anéis prateados, tudo. Ó, como fica bacana. Se ela fosse prateada, ela seria perfeita. Tenho esses braceletes. Esse bracelete aqui foi minha cunhada que me deu. Estela. E quando eu uso ela, eu uso assim. Aí eu misturo vários assim, ó. Eu gosto assim, de misturar e ficar com muita pulseira. Ó, que combinação legal. E essas aqui, que eu também adoro. Eu tinha duas azuis e duas rosas. Aí eu dei uma azul pra Isadora, pra minha neta. Ela usa como... Ela usa no pescoço. E elas são assim, ó. De dar duas voltas. Aí... Por exemplo, uso... Assim. Pra poder encher. Porque se não encher, não dá certo. Uso assim. Ou então, uso misturadas com essa rosa. Essa azul e rosa dá uma combinação bem legal. Aí, ó. Vou mostrar como é que fica. Fica assim, ó. Muito bacana. Fica cheio. E eu gosto quanto mais o meu braço tiver cheio de pulseira. Melhor. Bem, é isso aí. Só queria mostrar. Porque muita gente me pede. Hoje, vou deixar as fotos de todas lá no meu blog. Pra quem quiser ver mais de pertinho. Pronto. Acabou. Vou mostrar quem tá aqui. Do meu ladinho, perto do meu. Vem a bebê. Vem a bebê. Tá aqui o tempo todo me olhando. Porque ela tá num grude comigo. Num grude. Num grude. Porque eu nunca vi uma menina tão grudenta como essa. Só quer ficar grudada comigo. Aí, vem pra cá. Fica pelo meu pé. Botei ela em cima e falei. Fica quietinha. E ela ficou. Né, bebê? Pronto. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Lá. Então, tchau. Sem me lamber, Jujuba. Ó. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo. Um beijo pra vocês. Clica em curtir. Tchau.